Caxias do Sul Dois meses atrás viemos entregar uma Fiat Toro E hoje estou na casa da Fátima, do Claudimar e da Tauane Que eles ganharam uma casa Isso mesmo, aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul Cidade pé quente que a gente está voltando sempre Toda semana sai ganhador Rio Grande do Sul bombando aqui com a gente no Viva Sorte E eu tenho uma coisa para te dizer O Viva Sorte não tem fronteiras Qualquer estado do Brasil, qualquer cidade pode sair ganhador E eu acho que é isso que os brasileiros estão vendo Porque ó, nosso ganhador de meio milhão de reais foi em Aparecida de Goiânia De uma Fiat Toro em São José do Rio Preto, em São Paulo O da Fiat Estrada foi em Chapecó, Santa Catarina Um outro da Montana foi lá em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco E a casa foi aqui, Caxias do Sul Fátima, o que foi a emoção de saber que você ganhou uma casa Assim, de ser sorteada Você que me comentou que só comprou um título, né Mas compra todo mês, assim, né Está sempre comprando O que foi essa emoção de receber essa notícia? Olha, a emoção foi tão grande Que no começo eu não acreditei, né Depois quando eu vi mesmo que realmente eu tinha ganhado Eu chorei tanto que eu não conseguia parar de chorar Porque foi tanta emoção, né, da gente saber que Que é uma, que vocês são umas pessoas sérias, né Que além de vocês fazerem um trabalho lindo que vocês fazem Ainda vocês ajudam outras pessoas, né A gente comprando, pagando muito pouco E ainda ajudando, né, a gente realizar o sonho da gente Ajudando pessoas como vocês, né Ajudando de vidas, né Isso que vocês ajudam É, né, pra gente Não pelo valor do prêmio Claro, a gente fica feliz por isso Mas em saber que vocês proporcionam, né Um bem-estar e ajudam pessoas Que talvez eu Eu aqui, eu não consigo ir lá ajudar Mas com o pouquinho que eu comprei Eu consegui Contribuir com alguma coisa, né Obrigado, Fátima É verdade, vocês estão vendo a importância A pessoa quando compra o Viva Sorte Ela está ajudando salvar vidas no hospital do câncer E é isso, às vezes você acha assim Ah, eu aqui de casa não consigo fazer nada E ela foi muito inteligente nessa fala E muito interessante Porque ela sabe que o valor que ela está comprando Quase metade do valor vai para o hospital Ou seja, ela está fazendo bem para pessoas Está salvando vidas E ainda tem oportunidade de melhorar a vida dela Que foi o caso que aconteceu de ganhar uma casa Então, muito obrigado, Fátima Por ter esse pensamento Por ter essa visão Por ter acreditado no nosso projeto Que está indo para um ano já E o Viva Sorte é um sucesso É uma alegria Porque é isso São pessoas de verdade, né O que eu falo A gente vai virando a família Viva Sorte É o cliente que compra Que ajuda as pessoas nos hospitais São os ganhadores que ganham Toda a nossa equipe de pessoas que revendem Que trabalham Que estão envolvidos nesse projeto Então, as TVs, né Tudo isso que a gente faz Tanta mídia, tanta coisa Porque é realmente um projeto Para cuidar de pessoas E trazer alegria para o povo do Brasil De qualquer lugar E aqui Caxias é pé quente Porque eu estou sempre voltando E o marido? Como é que chama? É Claudimar? Claudimar Tudo bem, Claudimar? Tudo bem Vocês são daqui de Caxias mesmo? Na verdade, sou natural de Santa Catarina Ah, é? Que cidade aqui é? Romelândia Romelândia? Tem, tem no mapa Existe Existe Mas me criei mesmo Para lá de Palmeiras das Missões E vim para cá em 2000 Em 2000 Vim para Caxias E daí Estamos aí Que legal O que você trabalha, Claudimar? Hoje eu trabalho Na empresa japonês Sou líder do setor ali Esporte laser Programação Fazem 13 13 anos 13 anos Que legal Muito bom O que você fala para quem está em casa? É de verdade ou não é? Vale É de verdade É de verdade E eu acredito assim que Quando a gente tem um propósito Sabe? É a gente A gente Manter fixo Esse propósito Quando a Fátima falou de comprar Ela disse assim Eu vou comprar Mas mesmo que eu não ganhe Eu estou ajudando alguém E a intenção Eu acredito assim que Deus sempre olha para a nossa intenção Do nosso coração E a intenção do coração dela Não era O prêmio era bom Mas ela não pensou só nela Ela pensou em Mais pessoas A intenção foi boa E acredito que deu tudo certo Sim Como ela sempre fala E ela fala Deus olhou para nós Enxergou nós E acho que era o momento Foi o momento Tem os momentos ruins Tem os momentos bons E acho que chegou Um momento bom No trabalho que a gente faz Já há tempo que a gente faz O trabalho de rua De ajudando Eu costumo dizer que Eu não tenho um pacote de arroz Eu tenho meio pacote Se alguém está precisando Então É um trabalho que a gente faz Bastante tempo Que bacana E Eu me emociono Porque Esse é o prazer De ajudar as pessoas O prazer de ajudar Tu não ajuda pessoas Pensando Algo em troca Tu ajuda Porque tu sabe Que aquela pessoa precisa E Então A recompensa Ela vem Automaticamente Eu Eu olho muito O que eu prezo muito Eu falo muito lá na igreja Porque o pai da liderança O pastor da igreja lá Junto com o nosso pastor presidente Temos mais pastores E a gente prega sempre isso Tu ajuda o próximo Sem Querer nada em troca Eu ajudo Porque eu amo E automaticamente Eu fazendo o bem Tu traz coisas boas Traz o bem pra ti Eu acho que isso Que tá acontecendo hoje Na vida da Fátima Na minha vida É É É um trabalho Feito há anos É uma recompensa Que tu tá feito Dia após disso Tu tá ali colocando Foi muito plantado Há muito tempo Plantado Vem plantando Dia após dias E E agora é uma hora De De colher um pouquinho Então eu sempre digo assim Acredite Faça Com amor E Não perca Nunca a esperança E a fé Porque a gente foi ali Com a intenção É bom o prêmio É Mas a gente Como ela falou Eu tô ajudando alguém Não pense só no prêmio Mas sim Pense que tu tá plantando E ajudando alguém Que bonito Muito bonito Claudio Mar Super interessante isso Gente Esse é o projeto Do Viva Sorte Nós somos uma empresa De capitalização Que quando a pessoa compra Eu sempre tenho insistido Em falar quase metade Do valor do título Vai pro hospital do câncer Então quando eu vejo Pessoas como vocês Que tem essa ideia De olha Fui lá Comprei um título De 10 reais E ajudei Alguém Que eu nem conheço Mas ajudei a salvar uma vida E realmente ajudou Fátima Então muito obrigado Gente Quando eu cheguei aqui Eles me falaram Que eles tem um projeto Na igreja Que eles ajudam as pessoas Com cesta básica Com sopa Conta um pouquinho Disso pra gente Fátima Que é lindo isso Vocês estão de parabéns De sempre terem feito isso Então às vezes Você olha assim Você que tá em casa Ah porque que ele foi o escolhido Ele foi a família Que ganhou uma casa Ninguém imagina No que eles já passaram Aqui no íntimo deles Problemas Dificuldades Apertos Enfim E sempre cuidaram Do próximo Então são pessoas Temente a Deus Confiam em Deus E sempre batalharam Pelo próximo Então eu tô muito feliz Fátima Conta um pouquinho De como que é esse projeto O que que vocês fazem Bom O nosso projeto Ele é Chamado Eterno Né Na igreja Que a gente congrega O nosso projeto Ele é baseado Em ajudar as pessoas Carentes Que não tem mesmo Moradores de ruas Usuários de drogas Pessoas que são Que são esquecidas Pela sociedade Pelo Pelo povo mesmo Né Porque geralmente A pessoa que usa droga As pessoas passam E deixam eles de lado Não dão prato de comida Não dão uma roupa Sabe Eles são esquecidos mesmo Né Então a gente tem um trabalho Com eles assim A gente faz sopa Né Como a gente não tem Muitas verbas A gente faz Uma vez por semana A gente faz a sopa E a gente vai Distribuir na rua A gente arrecada Roupa Calçado Pra distribuir também Né E a gente também Tem o nosso projeto Da padaria Da obra social Que tudo O que é feito lá Tudo que é produzido Nessa padaria Ele é O dinheiro Ele é revertido Pra obra social mesmo A gente decidiu A gente foi uma escolha Que a gente fez Amar o nosso próximo E fazer o que a gente puder Pra ajudar eles Eu falo que cada casa Que a gente vai Pra levar um prêmio O premiado somos nós Né Eu que venho A nossa equipe Você que tá assistindo Porque cada história é linda Né O que eu tava falando agora De brasileiros do bem Pessoas que fazem De verdade Que pensam no próximo E que não vive só pra si E que são um belo exemplo Então assim ó Parabéns pela família De vocês Claudio Mar Fátima Pela criação da filha De vocês Com certeza Vai ser uma pessoa correta Que vai estar no caminho do bem Porque tem um baita exemplo Dentro de casa Então Tô muito feliz De estar aqui De vocês terem sido Escolhidos Pra ganharem a casa Desse sorteio Tô realmente muito feliz E só posso agradecer Vocês por terem Acreditado no nosso trabalho Confiado É Ajudado O pessoal que se trata No Hospital do Câncer De Londrina E por tudo que vocês fazem Na vida de vocês Parabéns O exemplo que vocês são Pra todos nós Então Só posso dizer que Foi uma bênção Estar aqui Muito obrigado mesmo Aproveitem muito esse prêmio Vocês merecem E Façam o melhor Que esse prêmio Não traga só Dinheiro Traga mais prosperidade E realização Pra vocês Que vocês merecem Por tudo que vocês Vêm plantando Ao longo da vida Tem a hora da colheita É o que você falou E é verdade E espero que vocês Aproveitem muito E possam usufruir Desse prêmio E serem muito felizes Com ele Muito obrigada A gente que agradece A gente agradece A vocês A viva sorte Por proporcionar As pessoas Nesse momento E então E eu digo assim Acredite Acredite Não deixe De comprar Não deixe de investir Porque A gente acaba Muitas das vezes Correndo atrás De coisas tão fáceis Investindo em coisas Tão fáceis Que é Bobagem Então É uma coisa séria Então invisto Porque Assim como nós Estamos agora Sendo recompensados Vocês também Que vão estar comprando Pode chegar a hora De vocês E Vocês Estarem felizes Que nem nós estamos A gente já é feliz Pelo trabalho que faz E A gente está Feliz Mais feliz ainda Porque é um trabalho Que a gente fez E a gente está ganhando Os frutos agora Então Acredite Compre Participe Nós agradecemos vocês Agradecemos Por estar aqui conosco Por proporcionar Esse presente aí E acredito Vai ser bem útil Para nós Vai nos ajudar E Eu tenho Sempre eu falo Para a Fátima Nada que chega Até nós Fica Para nós A gente tem que ser Um rio Uma água Que corre Ela não chega e para Mas ela anda Então acredito que A partir disso A gente vai conseguir Fazer mais coisas Se Deus quiser Obrigado 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 Foi um prazer Foi um prazer Uma honra Conhecer vocês Obrigado Fátima E desculpa De eu ligar E já não falar O que você ganhou Tudo Quis fazer suspense Mesmo Falei Já que não estava Assistindo o Pérengue Não vou contar Agora não Vou aí Para te contar Acho que vou A gente Estou muito feliz De vocês estarem Aqui conosco E eu quero dizer Que as pessoas Continuem Comprando O Viva a Sorte Mesmo que tu não ganhe nada Que tu não ganhe prêmio Mas Deus ele sabe De todas as coisas Num momento certo Com certeza Uma hora Se for o teu destino For a vontade de Deus Vocês também serão premiados E dizer que Tudo que vocês comprarem Tudo que a gente comprar Ali dos títulos Do Viva a Sorte É para algo muito lindo Que vocês fazem Porque eu admiro muito O projeto que vocês têm Porque eu assisto Os vídeos Eu acompanho vocês Eu sabe Eu até comentei Com o Claudio Maia Quão lindo que é Aquele hospital Que vocês têm Que eu gostaria muito Um dia De ter o prazer De ir lá conhecer E saber que vocês Estão ajudando pessoas Que estão sendo esquecidos Porque a saúde pública É terrivelmente falha Né Eles não têm condições Eu conheço Pessoas que têm Já teve câncer Já precisou Sabe Aqui em Caxias Também é terrível O SUS A gente sabe O quanto que é difícil Então ajudem Sabe Ajudem Não fiquem pensando Somente Ah porque eu não ganhei Não Vocês estão ganhando Estão ganhando sim Vocês estão ajudando Pessoas que estão precisando Tem muitas pessoas Que não têm nada Que eles não têm dinheiro Eles não têm recurso E eles dependem Desse tratamento Então ajudem Como eu falei Para o Claudio Maia Eu tinha dito Eu comprei um só Porque na verdade Eu estava mesmo sem dinheiro Eu comprei um só E eu disse para o Claudio Maia Mesmo que eu nunca ganhe nada Mas eu vou continuar comprando Nem que seja um por mês Porque eu tenho certeza Que esses 10 reais 20 reais Que eu estou investindo ali Vai ser para comprar algo Que alguém está precisando Então nunca deixe de ajudar Continuem comprando Continuem investindo No Viva Sorte Porque isso aqui é real É verdadeiro E eu tenho certeza Que eles estão fazendo O melhor trabalho possível Para ajudar as pessoas Que estão precisando E eu agradeço vocês Muito obrigada Foi um prazer Em ter vocês aqui Obrigado Foi um prazer Uma honra Por vocês serem Um exemplo Para o nosso país Para nós todos Para a nossa equipe Porque vocês são seres humanos De verdade Ser humanos de bem Gente que pensa no próximo Luta pelo próximo Se dedica Divide a vida de vocês Entre viver a vida de vocês E viver a vida do próximo E não é para qualquer um isso Então acho que vocês estão aí Já num grau de evolução Diferenciado De verdade Sim Então parabéns Parabéns por serem assim E por pensarem assim E por Enfim Nós ganhamos o dia Eu vou ter certeza Você ganhou a casa Mas quem ganhou o prêmio aqui Fomos nós Muito obrigado mesmo Deus abençoe vocês Tá Muito obrigado Gente É isso Isso aqui é Viva Sorte Essa alegria Conhecendo uma família Tão incrível E tão especial Aqui em Caxias Esse Eu vou falar Esses gaúchos Só nos surpreendem Com coisas boas Muito bom Tô muito feliz aqui E espero uma hora dessas Tá aí na sua casa também Um beijo pessoal